Pessoal, vamos falar sobre a Bolsa Internet, que é a mais nova proposta do governo Lula. Vamos entender que ideia é essa. E será que isso é uma coisa boa? Olha que eu estou pedindo para vocês que talvez nem seja ruim, eu vou explicar porquê. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, servidor público do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo de transição quer baratear o acesso por banda larga. Não é acesso à internet, não. É acesso por banda larga. Criando a chamada Bolsa Internet. O que seria isso? O pessoal que está no Cade Único, que é aquele cadastro de gente que recebe benefício do governo federal, teria um desconto na contratação de internet. Bom, esses programas, vocês sabem como é que funciona isso. Isso é para dar dinheiro do governo para as empresas de telefonia. Porque, lembra, não existe nada de graça nesse mundo. Quando o pessoal fala, ah, não, vamos dar ônibus de graça. Não existe, o ônibus tem um custo. O motorista quer receber o salário dele. Tudo tem custo, não tem jeito. E a internet também, da mesma forma, a internet tem um custo. E o que acontece nesses casos? O governo vai subsidiar isso para as empresas, e as empresas vão fornecer internet para essas pessoas que estão no Cade Único, a internet banda larga, por um preço mais baixo. Olha que maravilha que é isso para as empresas. Porque um monte de gente vai querer, né? Para para pensar, você vai pagar mais barato, né? Quando você diminui o preço, aumenta a quantidade de pessoas interessadas naquele serviço. Daí as empresas de internet vão ter muito mais clientes, vão acabar lucrando muito mais. Mas aí você pode pensar, ah, não, mas o preço abaixou. Não está cobrindo o custo. É, não está, mas lembra, o governo está pagando a diferença. Essa coisa não está saindo, não são as empresas de tecnologia que estão baixando o preço, não. O governo está pagando a diferença. Então, no final das contas, para as empresas é ótimo. Elas vão ter muito mais clientes. Entenda, esse pedido aqui do governo de bolsa e internet, é sempre assim, quem está ganhando dinheiro nessas histórias de governo dando coisas de graça, é a empresa que fornece aquela coisa que supostamente o governo está dando de graça. Porque, na verdade, o governo está pagando isso para aquela empresa, né? Então, e o pior disso tudo é aquilo que eu falo, é a questão do mercado. Porque a empresa, como o cliente dela agora é o governo, não é o cliente final realmente. O cliente final não tem alternativa, ele tem que comprar dali, porque está com ligação com o governo e coisa e tal. A mesma coisa as empresas de ônibus. Se tiver ônibus de graça, né? O cliente da empresa de ônibus deixa de ser o cara que pega o ônibus. É o governo agora. E daí, o que acontece? As empresas tendem a prestar menos atenção na qualidade do serviço. Porque não faz mais tanta diferença, né? Ela baixar um pouquinho a qualidade do serviço, ela continua recebendo do governo, porque o governo nem percebe, ele não usa o serviço. Quem usa são as pessoas. Ah, mas a pessoa vai reclamar. É, vai reclamar depois de um tempo, algumas pessoas. Aí aquelas pessoas que reclamarem, eles fazem alguma coisa. E pronto, sempre ganha diminuindo a qualidade do serviço, né? É o grande problema de você querer fazer coisas de graça pelo governo. A qualidade do serviço cai muito, o custo do serviço aumenta e acaba sendo bancado pelo resto da sociedade que não está usando aquele serviço, né? Então, aquele negócio. É a típica política que, do ponto de vista econômico, é uma burrice. Mas isso daqui, meu amigo, é o mínimo que a gente espera no governo Lula. No governo Lula, ele, por definição, ele acha que o comunismo é certo, que o socialismo faz sentido, que é melhor o governo controlar as coisas mesmo. Isso, vamos tirar dinheiro de um monte de gente para fornecer a internet de graça. Na verdade, lembra? Eles estão tirando dinheiro de um monte de gente para dar para as empresas de telefonia. Que, diga-se de passagem, estão com dificuldade realmente aqui no Brasil. O pessoal está precisando ganhar mais dinheiro. O governo, com isso, ajuda as empresas. As empresas, evidentemente, agradecidas ao governo, vão dar o dinheirinho, que é a corrupção. Que pronto, né? É o ciclo do Lula. Vocês elegeram o Lula pensando nisso, né? Quem votou no Lula aí, vocês sabiam que ia ser isso, né? Que ia ter corrupção de volta. O cara foi condenado por isso. É evidente que ele sabia que quem votou nele sabia que ele ia voltar a fazer corrupção, né? Mas, enfim. Então, essa parte econômica é terrível. Certamente vai ser muito ruim. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que de todas as coisas ruins que o Lula pode fazer, essa daqui é uma das menos piores. E eu vou explicar por quê. Porque é o que eu falo para vocês. A grande diferença que está acontecendo na sociedade é justamente a informação descentralizada e distribuída. Quanto mais as pessoas têm acesso à internet, quanto mais elas têm acesso a informações para ver vídeos, para discutir em rede social, mandar mensagem, mandar meme, coisa e tal, mais elas aprendem. Primeiro, aprendem qualquer coisa que elas queiram. Você sabe, hoje em dia, se você tiver qualquer dúvida, ah, sei lá, como é que eu vou cozinhar feijão, você vai... Eu faço isso. Eu vou lá no YouTube, boto no YouTube lá como cozinhar feijão e tem uns 30 vídeos explicando como fazer isso direitinho, tudo detalhado, muito bem feito e coisa e tal. Assista um vídeo desse. Não, e qualquer coisa. Tipo assim, ah, quero trocar a tela do meu iPhone. Tem lá um vídeo explicando direitinho, coisa e tal, como é que você troca a tela do iPhone. É trabalhoso pra caramba, mas é possível. Se você quiser fazer em casa, você consegue fazer. Então assim, qualquer coisa que você queira, você tem informação na internet. Isso faz com que a quantidade de conhecimento na sociedade cresça, mesmo que isso não implique em ida ao sistema formal de ensino. Ou seja, no final das contas, é até melhor, porque você aprende as coisas sem a doutrinação da escola. Então assim, o fato de você ter informação descentralizada e distribuída pra mais gente é uma coisa positiva no final das contas. Para a direita, eu digo. Porque justamente, por que a direita, por que a esquerda perdeu tanta popularidade no Brasil, aliás, no mundo todo, de uns tempos pra cá? É justamente devido à informação descentralizada e distribuída. A gente tinha uma época muito atrás em que você tinha só as grandes redes de televisão que davam as informações e davam as informações sempre já preparadas pelo governo ali, tudo direitinho, direcionado pro socialismo e coisa e tal. O que aconteceu? Por que a direita cresceu e a esquerda diminuiu no Brasil? Justamente porque as pessoas começaram a acessar a internet, a perceber o problema real, a entender como é que funciona a economia, entender um monte de assuntos sobre doutrinação e coisa e tal, e acabaram, dessa forma, se libertando dessa ideia socialista que tinha lá atrás. E aí o Lula, no momento que ele leva internet pra mais gente, isso é melhor, isso vai ajudar o nosso lado. Então, assim, não tenha dúvida que, assim, economicamente é uma merda, você vai estar pagando imposto e coisa e tal, mas isso daí, meu amigo, se acostuma, porque aqui no Brasil agora vai ser tudo nesse sentido de fazer merda, né? Essa é a proposta do Lula, né? Fazer o máximo de merda possível pra ajudar as empresas amigas do governo pra receber aquele troquinho camarada na hora da corrupção. É sempre assim. Estão falando de ônibus de graça também. Mesma coisa. Quem que você acha que é o mais interessado em ônibus de graça? São as empresas de ônibus, que tá tudo quebrando por aí. Então, eles querem ônibus de graça, por quê? Porque aí, meu amigo, o cliente é o governo. O governo vai pagar a despesa toda da empresa, a empresa aí não precisa se preocupar mais com qualidade, leva de qualquer jeito, se puder levar, se não puder levar, não leva, e deixa de qualquer jeito lá os ônibus, porque agora o usuário não é mais o cliente dela. Quem é o cliente dela é o governo, né? Enfim, ou seja, de todas essas coisas terríveis que o governo Lula vai fazer, e ele vai fazer várias delas, várias macacadas desse tipo, de piorar a situação econômica de todo mundo, essa daqui é das menos piores, porque pelo menos vai levar informação, e a informação descentralizada e distribuída é uma força muito mais poderosa. Olha só, o que tá mudando a política no mundo, não sou eu falando aqui, não, não é você falando, não, não é um YouTube X ou YouTube Y falando, não é nem Bolsonaro, não, não é isso. O que tá mudando a forma como as pessoas percebem o mundo é o fato das pessoas trocarem mais informação entre si. Isso que tá fundamentalmente mudando a forma como as pessoas veem o mundo. E levar internet pra essa turma de renda mais baixa é ótimo, não tô achando ruim não. Talvez seja um bom projeto no final das contas isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.